Fala galera, fala pessoal. Antes de mais nada, pessoal, você que vai chegando agora, gostaria que você se inscrevesse aí, tá? E deixar seu like pra estar ajudando aí o canal a crescer. Você que já é inscrito aí no nosso canal. Muito obrigado, tá? Por sempre estar acompanhando nossos vídeos. Agradeço muito pelo carinho de vocês. Bom, pessoal. É como a gente fez o outro vídeo, né? Falando sobre a arueira. Sobre a arueira e na medicina natural. Como ela poderia ser usada. Eu abordei alguns benefícios dela. Não todos, porque tem muita coisa que ficou pra falar. Mas deixa pra um outro próximo vídeo aí. Que é muita coisa, né? Bom, a arueira, pessoal, ela também é empregada muito na culinária. Pouca gente sabe. E o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas deixam uma arranhada lá nos pés, tá? Ela é conhecida como pimenta rosa. E é um tempero nobre, tá? É um tempero nobre. Ele é muito apreciado na culinária mundial. Muitos fornecedores aqui, tá? Já fornecem, tem fazendas aí, sítios de arueira com 2, 3, 5 mil pés de arueira, tá? Eles plantam já pra esse intuito aí de tá vendendo a semente. E toda importada aí. Pra outros países, né? Pra Europa, principalmente. A Ásia também compra, o Japão, a China, a Coreia. Os indianos também consomem bastante. Aqui no Brasil, já tem algumas fábricas, né? Tem algumas cooperativas aí, tá? Aqui em Alagoas tem um aqui no Corolip, tá? Uma cooperativa que foi financiada pelo Banco do Brasil, que tá... Vou deixar aí o link aí também, pra vocês dando uma olhada, tá? O link lá, como é que é feito o envasado. Isso aqui, ela é bastante usada em vários tipos de prato, né? Você pode estar usando peixe, carne, seu feijão e muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo aí, tá? Eu vou deixar aí um link aí também, no blog aí, pra você estar dando uma olhada também, no blog, pra vocês se aprofundar mais no... No conteúdo disso aqui. Eu já... Já cultivaram ele há mais de dois anos, tá? Tenho mais ou menos o quê? Um dos 27 pés. Eu fiz a propagação por sementes. Dessas aqui, a maioria que eu tenho é por sementes. Tem dois exemplares ali. Que estão sendo feitos por estaquia e aí tem mais uns quatro lá que foram feitos por estaquia. Que estão, estão, estão... Estou esperando dar um resultado aí, onde que tá... Enraizou agora há pouco e eu tô esperando eles... Ver se eles vão pra frente, tá? Eu botei já no meu caso definitivo. Outra hora aí que eu for pra vocês, eu vou estar filmando pra vocês dando uma olhada aí. Mas vamos ao que interessa, pessoal. Bom, como eu falei aí, a armeira é muito usada na culinária, né? Você pode estar... Tá usando ela aí, em seus pratos. É... Você pode estar substituindo isso aqui. E... Com outros temperos aí que você já usa, tá? Você pode também agregar um junto com o outro aí. É... Você pode estar usando... Geralmente a... As fábricas aí, os envasos... As fábricas que envasam a pimenta rosa aqui. Elas... Elas vendem dessa forma aqui, tá? Ele... Ele... Ele não triturado, dessa forma aqui. Nas garrafinhas, tá aí a foto aí pra vocês dando uma olhada como ele fica embalado, ele envasado. Você pode estar usando ele de duas formas. Ele dessa forma aqui, ou então você pode estar triturando ele, tá? Com o seu triturador aí de tempero, ou... Aquela maquinazinha de triturar tempero também. Você pode também estar usando pra revender, tá? Isso aqui... Não vai dar a goleira, dá bastante fruto. Isso aqui... Que eu vi no vídeo anterior, tá? Todos verdinhos, tá? Eu coloquei no só... Durante quatro dias pra desidratar, tá? Após a... Ele ficar totalmente desidratado. O que eu fiz? Eu fiz a carta aqui, tá? Tirei as... As vermelhinhas aqui. Quando você for estar colhendo aí a aroeira, não necessariamente você vai estar tirando aqueles cachinhos... Isso aqui que estão totalmente vermelhos. Porque ele seca fácil e cai rapidinho. Você tem que estar tirando ele misturado. Ele verde com... Geralmente a maioria é todo vermelho. Alguns da ponta é que são verdes aqui. Os que tem no tronco total aqui, eles são todos vermelhos, tá? Você vai estar desidratando e vai estar derrubando aqui, ó. Ele quebra facinho, ó. Aqui, ó. Ele cai facinho. Você tocou aqui, ele cai, ó. Tá vendo? Ó. Ele cai facinho, ó. Tá vendo? Após ali, quatro dias aqui, secando ao sol. Caso a sua região não seja beneficiada com o sol, muito sol, você pode estar botando no forninho, tá? No seu forno aí, durante algum período, ou não sei o tempo exato, mas você está vigilando aí. Ele chegando na... Nessa... Nessa... Nessa fase aqui, ele tá sequinho, sem aquela aguinha ali dentro, tá? Ele tem uma polpinha aqui dentro, aquele quebra facinho, ó. Tá vendo, ó. Ó. Ele decidir a facinha e fica, ó. Tá vendo, ó. Tá? Ó. Essa polpinha aqui sem água, já, tá? Essa polpinha aqui. Lembrando que quando você for quebrando ele aqui, tirando ele aqui, ele desidratado, você puxar devagarinho, tá? Só apertar pouco aqui, ele solta facinho pra... Ele não sei, ele quebra o pessoal e vai estar caindo aí. Ele fica inteirinho. O ideal é que ele ficar inteiro, tá? Aqui você vai... O ideal que você está usando ele num depósito de vidro, tá? Se você for usar ele bastante, E... E... Pra... Pra você estar usando, pra uso doméstico, pra revenda, você pode estar usando o seu depósito de plástico mesmo aqui, tá? Vende nessas lojas, aí, que vende material descartáveis. Você pode estar comprando pra revender o seu uso doméstico, Você vai dar um depósito de vidro, fechar ele aqui. Você pode estar... Ele tentando ser queim totalmente desidratado, Você pode estar guardando aí durante até um ano, tá? Ele fechadinho. Como eu não vou botar no depósito de vidro, Porque isso aqui eu vou estar levando uma parte, Eu vou deixar aqui em casa, Outra parte eu vou levar pro sítio, Lá pra uso próprio da gente. E outra parte eu vou dar pra minha mãe aqui, Tem mais ali que eu... Que eu... Que eu peguei lá no pé, tá? E já tá... Pus pra desidratar mais, Porque ele dá duas... Duas safras por ano. A primeira é pouquinho, A segunda é... Eu geralmente também de... De abril pra junho. Nem junho agora, Junho, julho aqui, Ele vai estar com força. Já tá dando, na verdade, né? Aí você pode estar colhendo aí. O outro vai desidratado aqui, Guardado, Como eu falei, Você vai estar guardando aí, Durante um ano. Como eu falei, Você pode estar usando ele triturado, né? Ou ele in natura aqui, Dessa forma aqui. Você tá colocando na sua comida, Geralmente nos restaurantes, Os restaurantes, Os restaurantes, Usam ele dessa forma aqui, Ele inteiro, tá? Nos seus pratos aí. Caso você queira plantar, É muito fácil. Não planta ele desidratado. Antes eu... Eu... Eu sugeri, Você tá plantando ele... É... Sego. Mas aí eu descobri, Depois que você plantando ele, Ele madurinho, Assim que ele madurece, Fica vermelhinho. Ele... Ele pega mais fácil. Ali de pegar mais fácil, Ele dá em... Mais quantidade. Porque você plantando ele seco aqui, Eu descobri que, Geralmente pega de 40% a 50% Só aí. Você plantando ele... Ele madurinho, Pega mais. Fica um... Geralmente de germina de 70% a 80%, tá? Bom pessoal, Onde caminha hoje é essa aí, tá? Se você tiver um pedagógrafo próximo da sua casa, Eu tenho... Usando aí, tá? Fale para as outras pessoas também, Que servem. Isso aqui como tempero. Um tempero chamado tempero nobre. Pra você ter uma ideia, Isso aqui lá no... Na Europa, Isso aqui é vendido A... A 800 reais o quilo disso aqui. 800 reais, é sério. Pode dar uma pesquisada aí na internet. No Google, Você pesquisando lá. Eu não sei o preço de uma saca, Quanto quanto os produtores... Aliás, os produtores não... As indústrias compram os produtores aqui. Eu falei, Tem pessoas que tem sítios aí, E vivem apenas de plantar isso aqui, tá? Eu sei que eles compram, Eles compram isso aqui a 4 reais o quilo. As indústrias, né? Eles vêm buscar na sua... Na sua produção. E compram o quilo a 4 reais. E revendem lá. Já envasado, né? Pra Europa. E aqui tem mim pra muitos restaurantes aqui no Brasil também, né? A dica minha de hoje é essa aí, tá? Deixa o seu like se você gostou. Compartilha pra que mais pessoas saibam. E... Da próxima vez você vem um pé de aroeira. Leve uma sacola. E vai tá fazendo isso aí que eu tô dizendo que... Você vai... Além de você tá economizando. É... Que você vai tá economizando bastante dinheiro, tá? Você vai tá com um tempero. Que é um tempero nobre, muito bom. Muito aromático. Muito saboroso, por sinal. Não arde. Ele tem um arduzinho bem pouquinho, tá? Diferentemente da pimenta do reino. E eu indico até você substituir ela pela pimenta do reino. Porque... Além do seu sabor, né? E do seu aroma. Ele arde bem menos, tá? Você pode tá misturando também, tá? Com outros temperos aí. É... Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Esquece de deixar o seu like. E até a próxima. Tchau. Tchau.